Música Muito bem, nós já estamos no ar, são 11 horas e 7 minutos Um ótimo dia pra você que está aí do outro lado ligado com a gente em mais uma edição do Agora O programa da sua comunidade E você sabe que hoje eu estou animado, sabe por que, Márcia Lasmar? Que a maneira melhor que a gente tem de enfrentar, por exemplo, uma crise de garganta É mostrando pra crise de garganta que quem manda na garganta somos nós É isso aí, Amaral, acho que fica vermelho Você está vendo essa garganta, hein? Bom dia, Amaral, muito bom dia, palitó Eu gosto muito quando você coloca esse topete assim de dois... Tiranossauro Rex, né? É show de bola esse topete, olha Tu gosta? É inacreditável Foi a Sandra que tem, para Já está bom, já chega Um bom dia pra fazer Você não ia falar do palitó, você que sabe Não, já até mudei de assunto Você sabe que esse aqui eu tirei de um lugar especial, ele está meio durinho ainda da goma, né? Eu fico com medo quando o ser humano começa a me olhar que a cabeça dele fica só louco completando Fiquei meio estiloso assim hoje, né? Fica, né? Altamente tóxico Altamente tóxico Cara de rico Cara só a cara Meu jatinho está ali esperando É um aviãozinho da gente que ele tem É um ajato que faz a lavagem? Um ajato, um barco, um ajato Ah, é, entendi Não, está falando comigo, tá? São 11 horas e 8 minutos, já está falando comigo ainda Bom dia São 11 horas e 8 minutos, bom dia, Amaral Eu lembro ele que não chegou a um ponto aqui Ele está sem ponto É o processo Nem do outro lado não Não, ele está sem ponto, né? Ele está falando só comigo, tá? E vou nascimento Olha só, minha gente E aí, faltou alguma coisa? Não, só bom dia mesmo Eu estava só brincando Tu vai segurar Olha, é só brincadeira Obrigada, Ellen Cadê, Ellen? Ele está no ar, viu? Está ouvindo Estou ouvindo Eu estou te ouvindo Ah, Ellen não sabia que a gente estava no ar É, Ellen, pega o ponto e traz pra ele Vai lá Pega ali o ponto O programa é tão normal É uma coisa assim, né? Tranquila Que as pessoas acham que a gente não está no ar Não, é, Ellen É, vê o João ali tudo, né? Também, a gente... Não imita Não muda, né? Não passa isso Não é inapropriado, né? Não passa, mas você quis que eu conheço o meu eleitoral Sentiu uma doce e meio que no ar É, é uma coisa assim Venha cá, meu filho, eu trago aqui Vem cá A pessoa parece aqui, Ellen Dê um oi aí pra todo mundo lá do Tapiri, vai Ô, meu Deus, Tapiri O que eu faria da minha vida sem vocês? Não tem não, porque a gente não, né? Não, mas tem aquele suco de laranja Toda vez está reservada e tal Pela coisa, né? Manda um beijo pra todo mundo É, né? Beijo! Pronto! Vamos dar um beijo agora do programa Vamos lá, minha gente! Do Mário Marinho, que está fazendo aniversário hoje! Eita, beleza! Ninguém esqueceu aqui, principalmente o diretor Ivan Nascimento Que lhe transmite toda a felicidade do mundo em forma de beijo E esse beijo, é claro, vai ser dado pela musa das comunidades, a verdadeira Sandra, que não aceita imitações É, sério Marcia Lasmar Eu pensei, eu estava até fazendo o bico, mas como que faz o bico? Máriozinho! Feliz aniversário, muitos anos de vida E venha fazer uma visita, venha nos fazer uma visita que a gente está aqui esperando, tá bom? Traga o balde, traga o balde, traga o bolo no balde Eu já ia falar, mas tanto que você ia falar, traga o bolo Não, o bolo é contigo, tudo é pedona, mas pede bolo De preferência, compre o bolo lá na Dona Chica Doce de Orel Não traga bolo, não, ninguém Com cobertura de leite ninho, porque eu não sei se eu vou conseguir esperar até o Natal Para encomendar aquele bolo Dona Chica gosta de bolo, meu Ainda bem que eu não levava bolo, eu só como bolo, levar bolo eu não levo Vamos lá, minha gente, terça-feira, dia 24 de novembro de 2015 Edição de número 1263 Está aqui em minhas mãos Ufa, cansou o celular Eu queria dar a notícia, né? Vamos lá, né? Pessoal, aqui, olha, eu vou te contar, viu? É, não sei qual é a notícia A notícia é... Rita Matos da página 24 Essa é a notícia, né? Esse é o nosso agora impresso de hoje Que está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Só 50 centavos E você fica muito bem informado Destaque da nossa página principal aí do Agora Impresso É travestis matam o homem com várias facadas Infelizmente, aí, mais um homicídio Que a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai ter que investigar Para tentar identificar e saber aí o que foi que aconteceu E os motivos que levaram a mais um homicídio na cidade Essas e outras informações você acompanha todos os dias cedinho Nos terminais de ônibus, nas padarias, nas bancas de revista Nos sinais, com todo mundo que está lá vendendo Um grande beijo para todo mundo que enfrenta aquele sol e chuva Para poder vender o Agora Impresso De todos os dias Só por 50 centavos você fica muito bem informado Amaral Muito bem, como tem sido já uma rotina neste mês de novembro Eu estou trazendo para você o exemplar do assinante Do nosso jornal Amazonas em Tempo O jornal que você lê Com uma mega promoção A Black Monf do Amazonas em Tempo Que traz a oportunidade para você que está aí do outro lado Que tem sempre a oportunidade De se conectar com notícias especiais do nosso Amazonas Com cadernos muito bem feitos Pela equipe competente de jornalistas do nosso Amazonas em Tempo E que, para se tornar um assinante neste mês Especificamente, conta com muito mais facilidade É o que a gente acompanha aqui na tela Solta aí, diretor Novembro O jornal que mais conhece o Amazonas está pela metade do valor Aproveite o Black Monf do Em Tempo A sua assinatura com 50% de desconto Ligue agora para o 3090 1031 e garanta já a sua assinatura Olha só como está fácil ser assinante O plano anual que custa 400 reais sai por 200 reais E o plano semestral que custa 200 reais por apenas 100 reais Ligue agora para o 3090 1031 Assine o seu Em Tempo O jornal que todo mundo lê Eu estou com a minha edição aqui Edição de hoje do Amazonas em Tempo O jornal que você lê Edição do assinante Exemplar do assinante E não custa nada lembrar a você que está aí do outro lado São 50% de desconto na assinatura anual Você pagava 400 durante o mês de novembro Que está acabando, é bom alertar Você paga apenas 200 Já para a assinatura semestral Para você se tornar assinante Durante 6 meses Receber aí na sua casa, na sua empresa O Amazonas em Tempo Você só paga 100 reais Feito 50% de desconto Black Moth Amazonas em Tempo 11 horas 13 minutos Marcia Lasmar Cadê o Carlinhos? Carlinhos fica prestando atenção Ainda teve coragem de chamar atenção Na hora que a gente estava gravando o Merchan Me chamou Você está vendo o que é? A pessoa Oh meu Deus 11 horas e 13 minutos A gente vai trazer muitas informações para você Hoje ainda no programa Principalmente sobre a reintegração Que está acontecendo nesse momento Lá na Cidade das Luzes A gente vai tentar entrar com informações ao vivo Com o Fred Rocha Que está lá acompanhando desde o Cedinho Amaral Mais essa reintegração aí Com o apoio de todas as polícias Helicóptero e tudo isso Para trazer informações para você Que está aí do outro lado São 11 horas e 14 minutos Ao vivo para o Careiro da Vaz A Careiro Castanho Manaciri Manacapuru Urangu Barriu Preto da Eva Itacoatiara Presidente Figueiredo Você que nos acompanha em Coari Você que também está em Parintins E Tefé Obrigado pela audiência De todos os dias Ligue, participe, denuncie Fique ligado Porque o agora desta terça-feira Já está no ar Música 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 Música